Depois que o Conselho Nacional de Trânsito tornou obrigatório o uso de extintores do tipo ABC nos veículos, a procura é tanta que em muitas cidades do estado o estoque acabou. Aqui mesmo em Petrolina, quem deixou para comprar agora, não encontra mais nenhum para comprar não, viu? O extintor de incêndio para carros do tipo ABC está em falta nas lojas especializadas em Petrolina. Os lojistas estavam com o estoque abastecido, mas foi tudo vendido na semana passada. É para chegar até dia 30 de janeiro, porém, os próximos pedidos não temos previsão. As fábricas estão pedindo em torno de 30 a 60 dias para sair de fábrica. Não sabemos ao certo quando vai chegar depois desse último pedido. Esse motorista procura o extintor todos os dias. Desde sexta-feira dessa semana que passou agora, não tem extintor na região não, porque a demanda é muito grande. Porque agora com essa nova lei, se você for pegar um veículo sem o extintor, a multa perde o ponto da carteira e a gente se prejudica. O valor da multa é de R$ 127,69. O motorista ainda perde cinco pontos na carteira e o veículo será retido para regularização. O equipamento de segurança do tipo ABC tem cinco anos de garantia e de validade, enquanto os antigos tinham apenas um. No quesito economia, o novo também apresenta vantagem. Como a procura é grande, porque não tem jeito e quem não trocar será multado, os comerciantes já fizeram pedido aos fabricantes. A gente já fez novas compras e está chegando novos extintores. Tem previsão? A partir de quarta-feira, eu acho que o meu extintor já está aqui já. Chegue logo, né? Para todo mundo ficar assim atualizado. Bom, só para ter uma ideia, o valor do extintor do tipo ABC custa em média no mercado cerca de R$ 90,00. E além de se preocupar em comprar o novo modelo de extintor, é importante também que os motoristas saibam como usá-lo da forma correta. Por isso, a gente convidou um representante do Corpo de Bombeiros para passar essas orientações para a gente. Quem está com ele ao vivo é a repórter Luana Bernardes. Isso, Juliano. E é muito difícil, às vezes, para quem não sabe, como manusear este extintor. Eu vou perguntar já para o capitão do Corpo de Bombeiros, Luciano Cruz. Capitão, boa tarde. Agradeço a sua participação aqui no GRTV. Como é que a pessoa pode manusear um extintor como esse, que é do novo, do tipo ABC? Na verdade, não houve mudança no manuseio. Houve mudança somente no tipo de material que é empregado. O extintor, antigamente, era o BC. Ele não contemplava a classe A, ou seja, quando tinha um incêndio em um veículo que passava para a parte de dentro do veículo, para o estofado, para os painéis, o outro extintor de incêndio não surtiu efeito. Agora, como é ABC, ele contempla também os corpos sólidos, mas não houve mudança, na verdade, no manuseio. O manuseio é simples. A pessoa, no carro, precisando fazer uso do extintor, ele retira aqui esse lacre, ele tem que apertar nesse gatilho, esse gatilho aqui, aqui na parte de baixo, aqui na parte de cima, apertando o gatilho e se dirigindo à base do fogo. E como é que a pessoa sabe que este extintor é, de fato, seguro? O extintor tem de vir com o ser do Inmetro, todos têm de vir, se não pode ser um extintor clandestino. E aqui também tem a validade dele, que são cinco anos, a validade dele. O novo extintor, o ABC, ele é feito de monofosfato de amônio, é um material que é inerte, ele é um produto não perigoso. E uma dica que a gente dá para as pessoas é que quando for feito o descarte desse material, que faça um treinamento. Pegue um material, alguém especializado, algum amigo bombeiro, alguém que saiba manusear, para poder fazer um treinamentozinho, para poder ter a prática, a vivência. E, capitão, se por acaso a pessoa precisar utilizar o extintor e, na verdade, não utilizar todo o conteúdo, a pessoa pode reutilizar, pode recarregar ou tem que trocar? É, na verdade, tem que trocar, porque o extintor, ele é descartável, né? Tem o material que é o que faz o combate a incêndio e tem o gás que faz o proponente, que faz a liberação dele. Então, quando a pessoa usa, ele já fica sem efeito, na verdade. Eu queria que o senhor reforçasse, o senhor já falou disso, mas qual é a eficiência deste tipo de extintor para o antigo? O extintor antigo, ele só contemplava os líquidos inflamáveis e a parte elétrica do carro. Então, quando, geralmente, através de um curto-circuito ou um vazamento de combustível no motor, se você não fizer logo um combate rápido, então adentrava para o veículo, para a parte de estofado do painel, e o outro não contemplava porque ele não extinguia incêndio em corpos sólidos, né? A questão de material combustível, pano, espuma, esse aqui não, esse aqui é completo. E, capitão, conforme o tipo de veículo, muda o formato do cilindro, do extintor, ou é a mesma coisa? Não, cada veículo tem um formato de acordo com o local onde ele fica armazenado. Então, tem esse aqui, que é um extintor, que ele é um corpo cilíndrico mais alongado, e tem aquele menorzinho, que é o buchudinho, né, que a gente chama, que é o pequenininho, e isso depende só do modelo do carro, do veículo. O mais correto é recarregar quando passar a validade, ou quando a pessoa utilizar, ou mesmo comprar um novo? O extintor antigo, ele era recarregável, né, você entregava, recarregava, esse aqui não, esse aqui é descartado, né? Então, como esse material aqui, ele é feito de monofosfato de amônio, que é um material usado também como fertilizante, ele pode ser entregue em empresas de reciclagem ambiental, ou em locais que vêm do extintor para poder fazer a sua devida descarte, é isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, capitão.